É uma loucura Como aconteceu Preciso pensar em nós dois Coisas legais que estão em meu pensamento Esse nosso lindo amor Que chegou e ficou em nós E assim seremos felizes Vejo o nosso matrimônio acontecer Com lindas rosas que floriam O nosso altar De um amor que foi feito Sem hipocrisia Em uma vida a dois Que nos abençoe o Criador Nessa jornada em nosso amor Felizes para sempre Esse amor Felizes para sempre Nosso amor Preciso pensar em nós dois Coisas legais que estão em meu pensamento Esse nosso lindo amor Que chegou e ficou em nós E assim seremos felizes Vejo o nosso matrimônio acontecer Com lindas rosas que floriam O nosso altar O nosso altar De um amor que foi feito Sem hipocrisia Em uma vida a dois Que nos abençoe o Criador Nessa jornada em nosso amor Felizes para sempre Esse amor Felizes para sempre Nosso amor Vejo o nosso matrimônio acontecer Com lindas rosas que floriam O nosso altar E o amor que foi feito Sem hipocrisia Em uma vida a dois Que nos abençoe o Criador Nessa jornada em nosso amor Felizes para sempre Esse amor Que nos abençoe o Criador Que nos abençoe o Criador Que nos abençoe o Criador E não usou a tyr Condé Que nos abençoe o Criador Que nos abençoe o Criador Paso mais